Música Olha que legenda Música Música Bom, continuando com a nossa caminhada o Step Challenge Day 4 Olha que escadinho legal para subir na volta A gente está chegando agora aqui próximo ao Blue Water dá quase 5 km mas acho que até chegar lá embaixo já deve dar 5 km Aí a gente vai caminhar por aí, não, não, não tem como atravessar aqui E aí a gente vai dar uma volta por aqui e depois fazer o caminho da volta e deve ser mais uns 5 km de volta, não sei dependendo do caminho que a gente vai fazer agora na volta para dar mais ou dar menos chegamos ó, Blue Water mas o shopping lá embaixo ainda Ó, escuta o silêncio não tem ninguém que beleza é um outro carro que vai passando aí mas agora está um silêncio total e tal eles fugiram da gente e agora deram de cara com a gente quantos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6 filhotinhos e os pais estão aí, de olho não vem pra cá não, me deixa eu quieto pra quem não conhece ou já ouviu falar e tem vontade de conhecer aqui é um bom lugar pra vir passear em várias lojas olha os cisnes estão com filhotinhos também tem muitas lojas restaurante e é um lugar bacana ou seja, a Inglaterra não se resume só em Londres me mantei eu dizendo isso porque tem muita gente que vem só conhece Londres e fica só em Londres fora de Londres também tem vida trabalho e pessoas e lugares pra visitar olha aqueles filhotinhos aqui pequenininhos eu não sei que ave que é essa parece uma galinha do mato alguma coisa mas tem 3 filhotinhos agora a gente está no caminho de volta a gente estava lá embaixo lá embaixo é o Blue Water aquele lago lá a gente estava lá me subiu por esse morro aqui e saiu aqui nessa rua e agora a gente vai embora pra cá bom, é isso aí chegamos em casa da primeira caminhada do dia eu rumo quase 10 mil quilômetros é, 10 mil quilômetros não 10 quilômetros acho que a minha mãe é uns 2 horas e mais tarde tem mais bom dia bom dia, bom dia continuando no campeonato de passadas do Step Challenge a gente está acabou de sair de casa 6 e 20 da manhã hoje está nublado acho que não vai ser tão difícil caminhar e ontem a gente bateu trinta e dois trinta e quatro steps quase trinta e cinco e vamos tentar ultrapassar hoje bom, já estamos no término da segunda caminhada já estamos a quase 20 quilômetros já estamos a quase 20 quilômetros caminhados eu não sei quanto que dá mas no final do dia eu cheguei mas no final do dia eu cheguei a próxima de uma caminhada Tchau A CIDADE NO BRASIL Continuamos aqui na caminhada Bom, ainda não chegamos no rio Thames Mas esse aqui é o rio Daren Ele vem lá, passa lá pelo centro de Dart Daí vem e deságua no Thames E como o Thames deve estar com a maré baixa Ele está bem baixinho, mas provavelmente isso aqui tudo cobre Os pedaços aqui devem ficar cheio de água Lá embaixo é a Dartford Crossing É bem caro para atravessar Toda vez você for atravessar com o seu carro É R$2,50 Ou é R$3,00, nem sei Mas sempre tenha certeza que você tenha pagado Pois se no dia seguinte você não tiver pago Vai chegar uma multinha para você A gente está a poucos metros da margem do Thames Aqui já é o final do Rio Então como eu estava dizendo Aqui já é o final do Daren Do Rio Daren E provavelmente isso aqui Esse momento aí na frente é uma barreira Para se a mar é do Thames subir muito Eles fecham a barreira para a água não inundar tudo aqui para cima Aqui onde a gente está é alto Mas aqui, por exemplo, aqui já é da altura do Rio É bem baixo Então quando a gente é de água E tem casas lá para baixo Tem áreas industriais ali do outro lado Vamos ver É interessante Onde a gente vai aqui Não só aqui na Inglaterra Mas em quase todos os países da Europa Tem muito rio Também tem Como na Holanda Tem muita barreira para conter a água Olha aí Como eu acabei de dizer O Daren deságua no Thames Esse aqui é o Thames Aí seguindo, seguindo, seguindo para a direita Lá embaixo está a Dartford Cross Que a gente vai até lá Acho que vai ainda passar ainda Chegar em Green Heights E voltar Até agora a gente andou Seis quilômetros, né? É E aqui tem a explicação dessa barreira aí Que eles chamam de The Dartford Creek Barrier É, como eu estava dizendo antes Essa barreira foi construída Para evitar alagamentos aqui na área de Dartford e Crayford Ela foi construída um ano antes de eu nascer Em 1981 E tem a foto dela E como funciona? Como funciona? Provavelmente é como se fosse uma engrenagem, né? Tem os pesos como se fosse um elevador Para baixar essa barreira aqui Aí aqui tem um mapinha de onde a gente está Dartford Creek Barrier Que é aqui Esse é o Thames, né? E aqui é onde a gente veio caminhando o Daren É Continuando na nossa caminhada Já fizemos Acho que sete a oito quilômetros Agora a gente está chegando perto da Dartford Bridge Queen's Elizabeth Bridge, né? O nome real Mas muita gente conhece como Dartford Charge Ali do outro lado tem os navios Uma ponte lá E a gente vai continuar andando Continuando na nossa caminhada Já fizemos oito quilômetros, quase nove Já estamos bem próximo ao crossing A Dartford Crossing Aqui tem um navio chamado Yasmini Outro não dá para ler Não sei se é Catarini ou Willian Alguma coisa assim Deixa eu ver se chegou lá Mas acho que Vai ficar embaçado, né? Não dá para Mas acho que é Catarini ou alguma coisa Esse é o Yasmini Essa é a ponte A gente vai passar por ela Vai até Greenheight Devagarzinho a gente vai chegando Na próxima ponte Já já a gente chega em Dartford Dartford não É Greenheight A gente acabou de completar nove quilômetros Hoje a meta é Para passar os 31, 32 quilômetros Ou 34, nem sei De ontem Para amanhã tentar ultrapassar o de hoje E ganhar esse prêmio A gente nem sabe o que é Mas A gente vai ganhar Para quem não sabe Essa aqui é Se não a única É uma das únicas que tem Travessia de um lado para o outro Do Thames Fora de Londres Fora de Londres Aí subindo aqui O Hill Thames Aí a próxima Travessia é de Balsa Que é de É de A de Ullwich E acho que a próxima Já é em Londres Que é o Blackwell Tunnel E depois tem vários pontos de Londres Mas fora de Londres Quem vai descendo para cá Para o lado o East É Essa aqui eu acho que é a última Depois não tem mais Eu acho que não tem mais Depois dessa daqui Descendo o Thames Essa daqui Para quem vem de Dublin Para quem vem da Europa É a única travessia A principal travessia Do Thames É isso mesmo Bom Na ponte também O pedestre Não tem como atravessar andando Mas A gente tem uma pesquisada E parece que No posto de policial Aqui na ponta Das grids A polícia Dá uma carona Para quem quer atravessar andando Porque do outro lado Tem o shopping Chamado Lake Drive Se não me engano É parecido com o Blue Water Que fica adesivado E as vezes as pessoas Querem ir lá Mas não tem condições Mas tem o ônibus também É claro Mas No caso você chega ali A pele E saca a ponte atravessando É isso aí Acabamos de chegar Embaixo da ponte E completamos Dez quilômetros Exatos A gente vai passar Por baixo da ponte Vai seguir Green Heights A gente vai ver O que vai fazer Se vai fazer o outro caminho Ou se vai voltar Pelo mesmo O outro caminho É isso aí Continuando Na caminhada Acabamos de bater 29 quilômetros Ontem a gente fez 48 48 não 41 E a gente vai Tentar ultrapassar Essa marca de ontem Ainda hoje Vamos ver É isso aí Depois de Umas dez horas Caminhando Com intervalos 45 45 quilômetros E alguma coisa Caminhados Somou o total De 84 mil passos Eu acredito Que ninguém Vai me passar Vamos ver Amanhã Eu não sei Se eu vou estar Amanhã é o último dia Mas eu Pra falar a verdade Não sei Se eu vou estar Vivo Pra caminhar Se vou caminhar O tanto que eu caminhei Hoje Porque meu pé Tá me matando É isso aí Até mais Aquele azul Que anda com Olha os peixes Você vai passar aí Nessa água gelada Vai passar nessa água gelada É isso aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL